Você está vendo as imagens aí do carro e está vendo as marcas de bala, as marcas de, olha aí, os tiros que atingiram o veículo. Isso, de fato, foi uma... mais um caso, né? É triste quando você fala assim, mais um caso. Pois é, é isso que aconteceu. Fresco Filho, ao vivo, atualizando as informações sobre mais, como diz, a gente diz sempre aqui, mais um caso. Quando o Francisco Filho usou essa expressão, é porque, de fato, não está tão longe deste do último que aconteceu. Vamos lá, Francisco Filho, atualizando essas informações aí que você checou da sua primeira passão até agora. É, atualizando, viu, Douglas, a vítima, infelizmente, é o policial. Ele estaria sentado na calçada da casa de alguns parentes, ali na rua Davi Caldas, aqui no centro de Teresina, aqui próximo, quando realmente esses dois assaltantes em uma motocicleta Honda Bis chegaram e anunciaram o assalto. Houve realmente a troca de tiros, ele foi alvejado. E aí o soldado Alexandre, ele corrigiu aqui a situação e que realmente a vítima é o policial. Ele está bem, mas vai ser transferido para o hospital de urgência de Teresina, aguardando só essa transferência. Ele que está agora no hospital da Primavera. A vítima, um policial, malvamente, é que recebeu os disparos de arma de fogo, tá ok? Mas com ele está tudo bem, apesar dos três tiros, graças a Deus, não correm risco de morte. Douglas. O Estado de Saúde, o Estado de Saúde, veja, quando eu falei da apuração, não é Francisco Filho? Aqui é com responsabilidade, como a gente fez com responsabilidade. O Francisco Filho continuou apurando para exatamente trazer o que de fato aconteceu, o que é vítima, quem é acusada e tal. Agora, tem uns detalhes do que ocorreu efetivamente, Francisco Filho? O carro estava estacionado, ele estaria sentado na casa de alguns parentes ali na Davi Caldas, quando acho que esses assaltantes notaram, é um carro de luxo, a gente observa que realmente é um carro de luxo, e anunciaram o assalto. Ele, como policial armado, no caso tentou reagir, infelizmente foi alvejado, e aí é mais um caso, né, da vítima agora, um policial, uma tentativa de roubo desse veículo, logo no centro de Teresina, aí, por volta do meio-dia. Eu vou entrar, eu prometo trazer essa matéria na íntegra, já vou acionar aqui o novo comandante lá da Polícia Militar do Estado do Maranhão, o comandante do 11º Batalhão, que disse, viu Douglas, assiste a nossa programação e quer trabalhar ao lado da imprensa. Então, a nossa parceria com a Polícia Militar do Estado do Maranhão, aqui no 11º, é forte, e com certeza amanhã eu trago na íntegra todas essas informações do que aconteceu com esse policial ali na rua Davi Caldas, no centro de Teresina.